Cortina rolou direto da fábrica para fechamento da sua sacada. É aqui na Riviera Decorações, preço especial direto da fábrica. Direto da fábrica. Tela solar 3%, 129,90 m² em 8 pagamentos. E tem também o piso laminado, continua a promoção aqui. O piso laminado era R$ 65,90, sabe quanto hoje? R$ 59,90 m² colocado em 8 pagamentos. Ó, também ó, cortinas também sob medida, confecção própria pra você. Tudo isso aqui. Rua Antônio de Barros, 420 e o telefone 55559988. 999-513849 é o WhatsApp.